E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada. Depois dos dois últimos vídeos que eu postei essa semana, aquele vídeo levando a menina até o posto de gasolina e pedindo pra ela abastecer a moto. E o outro, que eu encontrei a menina lá no Gapó, que ela topou subir na mobilete. Tem muita gente me pedindo pra namorar com essas meninas. E galera, não é simples assim, mano. Quando uma mulher, tipo assim, ela presta, ela é certinha, a gente tem que ir com calma. Na verdade, tem que ir com calma, mano. Mulher que a mulher que tá assistindo nem sabe, mano. Que a gente tem que ir devagarzinho. Então, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou ligar pra elas e vou tentar marcar um encontro. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Eu sei, mano, que a menina que eu mandei abastecer a moto lá no posto, ela não tá muito boa comigo, entendeu? Ela não tá me respondendo. Eu vou tentar a última chance de falar com ela, porque ainda tem o WhatsApp dela. Então eu tenho o telefone dela, eu vou ligar pra ela e vou tentar marcar um encontro. E com a Amanda, a mesma coisa. Bom, vamos ver qual das duas que vai ser mais humilde, vai ser mais de boa. Vamos ver no que vai dar, tá ligado? Eu sei que, mano, eu quero sossegar. Tá foda, mano. Muita bagunça, mano. Vamos ver se eu encontro a mina certa dessa vez aí, beleza? E, galera, lembrando uma coisa rapidinho. Essas roupas que eu uso aqui, essa camiseta, esse boné, você encontra tudo na loja Depstore. Depstore.com.br. E lá na loja, mano, eles enviam pra todo o Brasil. E eu tenho o cupom de desconto 021. Se você colocar no final da venda, você ganha 5% de desconto. E se você pagar no boleto, você tem mais 10%. Podendo chegar a 15% de desconto, mais os descontos que tem na loja. Fora que envia pra todo o Brasil, mano. É super confiável. Se liga no site aqui rapidinho. Quando você entra no site, mano, você já vê aqui, ó, vários bonés, várias promoções, ó. Se liga, mano. Tem bastante coisa. Olha os bonés, mano. Nossa, mano, esses bonés aqui. Eu não tinha visto não a cachoeira. Mano, tem muita roupa top. Top, top mesmo, ó. Se liga, ó, vou fazer uma compra rapidinho, ó. Vou comprar aqui, ó, essa camiseta aqui, ó. Vamos ver, não, pera. Essa aqui do Chicago Bulls, top. Olha aqui essa bermuda também. Vou comprar essa bermuda. E vamos ver um boné aqui muito louco aqui. É um boné, cadê? Olha esse boné do Tewindio, mano. Esse bonézão aqui. Se liga. Daí, ó, eu vou pegar e vou entrar, mano. Já vai aparecer aqui pra minha opção. Nossa, mano, tem meu tamanho. Essa mesmo. Comprar. Olha lá, já foi pro meu carrinho. Olha a bermuda. Bermuda tem o tamanho GG disponível. O bagulho é tão bom que vende rapidão, mano. Compra também. Olha o meu carrinho, moleque. Meu carrinho tem aqui. Olha o bonézão. Boné, mano, top. Se você colocar o cupom, você tem mais 5%, ó. Já tá com desconto boné na loja, mano. Boné original. Quando você terminar a compra, você vai vir aqui no final e vai colocar aqui utilizar vale. Vale de desconto. Daí você vai colocar aqui 021. Colocando 021, você é confirmar cupom. Olha o descontão que deu, mano. Deu um desconto da hora, velho. Já caiu pra caramba. Se eu pagar no boleto, isso aqui vai sair por quase 100 reais a menos do que ia sair o valor total. Mano, vale a pena, velho. Muito filé mesmo. Beleza, galera? Bom, vamos lá agora ligar pra essa menina. Galera, eu tô ligando pra menina aqui lá do posto de gasolina. Mano, o nome dela eu não vou falar pra vocês porque eu tô com medo de dar merda, entendeu? Porque, mano, o bagulho foi de verdade. Não foi zoeira aquilo lá, mano. A Amandinha foi de boa no final lá. A Amanda, vixi, né? Mano, até dá uns beijinhos. Pois dá, tá ligado? Só que, mano, essa menina aqui eu não sei, velho. E vocês viram que eu não mostrei nem a rua da casa dela, de medo. Então, mano, vou ligar pra ela aqui agora. Vamos ver se eu consigo marcar um encontro com ela. Se liga, velho. Se liga. Não atende, mano? Vai, fi, atende. Atende nós. Fala com nós. Não tá nem me atendendo, tio. Pra você ver se acha que ela tá brava comigo ou não. Ela não tá nem atendendo o telefone. Atende, menina. Atende, atende o telefone e fala comigo. Mano, ela deve tá muito brava, muito brava. Mas desligou, mano. Filha da... Ligar novamente. Ligar de novo, mano. Vai ter que falar comigo, né? Ah, mano. Ah, menina, todo dia que a gente encontra uma menina com a gasolina na moto. Oi, Mike. O que que você... Alô? Oi, o que que você quer? Oi, tudo bom? Não, tá nada bem. Você acha que eu acabei depois do vídeo que você postou? Não, meu. Tô ligando pra você pra... Pra falar disso mesmo. Queria te pedir desculpa. Ah, desculpa. Vai adiantar mesmo. Mas bem que você me fez passar. Não, meu. Mas... Você provou que era uma boa pessoa. Você colocou até gasolina na moto. Ah, mas você me chamava de interesse. Eu me exposto pra todos os seus amigos. Queria ficar fazendo gracinha. Agora, sem falar isso. Ah, mas... Alguém viu que era... Alguém soube que era você? Sua atitude, não. Porque se tivesse visto, eu ia foder tanto a sua vida. Nossa, você ia se arrepender. Não, meu. Mas não fica brava. Eu tô pedindo desculpa. Você me desculpa. Não fica brava? Você tá louco? Você viu... Você tem noção do que você fez? E depois você pede pra mim não ficar brava? Ah, me põe. Não, mas eu queria... Eu queria testar. É pra saber se você realmente era de boa. Porque você falou pra mim que era mó de boa. Eu queria saber, entendeu? Aham. Beleza. Me pediu pra colocar gasolina. Você me fez de trouxa, sussinho. Meu, tem gente que comentou no vídeo que nem a namorada faz isso que você fez. Você é pra casar, fia. Vamos fazer assim, meu. Não com você. Pode ter certeza que com você é uma casa. Tá logo. Meu, vamos fazer o seguinte. Vamos... Você tá afim de sair pra comer um lanche? A gente conversa? A gente bota as coisas na mesa? Fica tudo calmo? Não, 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 não. Você teve a sua chance. E olha o que você fez. Estregou ela totalmente. E ainda postou a internet. Pra milhares de pessoas verem. Meu, mas o pessoal tá falando bem de você. Não tá falando mal. Eu não ligo, Mike. Eu não ligo. Você me chamou de endereceram no começo do vídeo. Você não tá entendendo? Ah, meu, mas... Você tem noção? Eu ia até dar pra você falar que vai chover. Não dá nem com tempo de chuva direito. Ah, me poube. Não, Mike, quer saber? Você queria que... Você queria me deixar a pé, não queria? Agora que vai ficar lá fora de você. Não, meu, pego. Não, não gostaria com você. Não. Vai se fuder. Filo da p***. Desligou, mano. Rapaziada, mano. Deu ruim. Deu ruim. A mina do posto de gasolina aqui, pelo jeito, ela não curtiu. Agora eu vou ter que pegar, mano, e ligar pra Amandinha. Eu vou ligar pra Amandinha aqui e vamos ver. Se a Amandinha vai ficar de boa comigo. Amandinha, mano. Ó, Amandinha. Pá, Amandinha. Amandinha, certeza, mano. Porque Amandinha... Amandinha, eu tô apaixonado, tio. Essa Amandinha é pra casar, moleque. Vamos ligar pra Amanda, rapaziada. Deixa eu ligar pra Amandinha. Vai. Chama, chama. Chama. Quero falar com você, amor. Alô? Alô? Oi, Amandinha. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bom. Então, o que você anda fazendo? Ah, então, acabei de chegar do trabalho agora. Tá em casa. Tá em casa? Nossa, meu, deu mó saudade, sabe? Daquele dia que eu conheci você. E eu queria te ver de novo. Eu queria saber se você não tá afim de a gente, sei lá, marcar pra dar uma volta e conversar. Porque, meu, eu tô com a saudade daquele beijo que você me deu depois lá e eu quero matar de novo. Ah, vamos marcar, então. Vamos mesmo? É que, tipo assim, eu queria falar um negócio com você, meu, que eu não posso falar por telefone. Eu tenho que falar pessoalmente. Você vai fazer alguma coisa amanhã à tarde? Amanhã à tarde é sábado. Mas o que que é? Ah, então, eu acho que é melhor que falar pessoalmente. Nossa, mas é tão sério, assim, que não dá pra falar por ligação. Ah, que, tipo assim, falar por ligação, sabe, não vai ser a mesma coisa. Mas eu prefiro pegar e falar olhando pros seus olhos. Ah, meu Deus. Tão bom, meu. Eu posso passar aí amanhã pra gente dar uma volta e a gente conversa? Pode ser. Mas fica tranquila, que não é nada demais, tá? Tá bom, então. Beleza, então, meu anjo. Então até amanhã, hein. Até amanhã. Tchau, beijo. Tchau. Eu tô apaixonado, moleque. Mano, do céu. Você viu, a mina ficou brava, mano. A primeira lá, a do posto, mano. Tá muito brava comigo. Tá muito brava mesmo. Agora a Mandinha tá de boa, né, mano. A Mandinha, mano. A Mandinha provou que ela é um exemplo de mulher pra todas as mulheres do Brasil, mano. Bom, galera. O vídeo de hoje é isso. Eu liguei pra elas agora amanhã. Eu vou lá na Mandinha. Vamos conversar com ela. Eu vou pedir ela em namoro. Vocês me desculpam, soldados. Eu vou pedir ela em namoro, mano. Vou ter que pedir, mano. Porque eu tenho que dar uma sossegada, galera. Minha vida tá muito rolê. Muita mulher, tá ligado? E eu quero ficar mais de boa. Então, mano. Amanhã eu vou lá e vou tentar filmar pra vocês eu pedindo. Vamos ver se eu consigo, mano. Se ela vê que eu tô filmando, fodeu, né, mano. Porque lá no desafio ela ficou de boa, né, mano. Porque é a cama escondida, os cacete. Mas agora ela já sabe que eu sou youtuber. Então já fica mais difícil, entendeu? Ela não achou ruim do vídeo. Ela ficou de boa. Mas não sei se ela vai gostar de eu chegar pedindo ali na Morphium, mano, né, mano. Bom, vamos ver no que vai dar isso aí amanhã, beleza? Então, galera. Se você gostou desse vídeo, você já pega e deixa o like. Os dois últimos vídeos que eu falei nesse vídeo aqui vai aparecer na tela aqui logo em sequência, aqueles quadradinhos, sabe? E também vai estar na descrição do vídeo. Então, se você tiver curiosidade em saber, é só acessar lá e assistir, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Deixa o like, deixa seu comentário e até a próxima, hein? Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho